Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a Lagoa de Albufeira, considerada uma important birth area. A Lagoa de Albufeira, situada junto ao mar, a norte do Cabo Espichel, é um lugar de rara beleza. Trata-se de um local de maior importância no que diz respeito às aves, sobretudo na sua lagoa mais interior, a Lagoa Pequena, considerada uma important birth area. Aqui podemos observar uma grande variedade de aves, como o caimão, o galeirão, o guarda-rios e roxinóis. Aproveite esta dica e visite esta lagoa.